Música Eu achei um tabu falar sobre a morte. O tabu vem de uma não vontade de falar sobre o assunto. Mas você pode ver, por exemplo, que os funerais feitos no Nordeste ou nos lugares mais simples, é interessante porque eles passam comidinha. É uma espécie de permissibilidade que as pessoas se dão para até falar sobre o próprio assunto que temem. O ideal é quando você fala isso de uma maneira mais livre. Você mesmo mostra a sua dificuldade de entrar no tabu. Agora eu acho que os meus 80 anos me permitem. se torna meio possível fazer um espetáculo sobre isso e insistir nisso. Mas eu estou muito comovida. Eu não esperava que fosse assim triste. Eu acho que a Maria Alícia é um ícone do teatro brasileiro, né? Ela é pioneira, digamos assim, do Brecht, enquanto considerada a maior atriz brestiana. A partir do momento que a Maria Alícia se envolveu com o Nitorrinco, o Nitorrinco pesquisou o Brecht junto com o Galizia, com o Kaká, e o Nitorrinco canta Brecht e vai, de lá para cá, ela fez uns quatro Brecht, cinco seguidos. Então ela acaba trazendo o Brecht realmente para, de novo, o cenário popular. Me dá o prazer de uma valsa. Hoje um boleto. Essa peça, ela não trabalha com uma dramaturgia fechada. Ela tem um canovatio, assim, um roteiro que a gente segue. Esse roteiro foi criado coletivamente e de forma também muito espontânea. Cada um descobriu, a partir desse tema tão grande da morte, qual era a sua forma de se colocar perante a morte. Foi bastante difícil para a gente, porque como abordar a morte da Maria Alícia dentro de um trabalho que foi pensado, proposto por ela, sem ela. Mas foi nesse momento que a gente, que todos os atores, todos nós, nos voltamos para descobrir a nossa relação com a morte. A Maria traz o lugar da avó para mim. O ensinamento da avó é um outro tipo de educação. Um outro tipo de mostrar a vida. Um outro tipo de segurar a tua mão. Uma outra qualidade de estar contigo. Isso é o desperta. E isso é maravilhoso. Você está dando uma de ramo? Não. Só concede. Então pense. A gente tentou fazer uma adaptação do fim de jogo do Beckett. Mas é muito complicado. Daí resolvemos dar a nossa versão. Eu acho que a gente está bem próximo aqui do tal ato poético que o Jodorowsky propõe. Eu não acho que isso aqui é uma peça de teatro. Eu não acho que isso aqui é uma performance. É ato poético. Pensando sobre o além Já não haverá o além O além já será então Não terei pé nem cabeça Música Transcrição e Legendas Pedro Negri